Música Meu sorriso acertou a mão, acertou a mão Meu Deus, 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 Deus Coisa de Deus, você e eu Nem viu a Lorena, deita no sofá Eu não era você Eu toco quatro vidas de solteiro Faço pra viver o resto dessa do seu lado E eu tô fazendo terapia Toda terça e quinta De sessão em sessão Você vai saindo da minha vida Tô fazendo terapia Eu quero renovar os votos e dizer Que na riqueza ou na pobreza Eu quero só você Dinheiro vai e vem E agora de quem é a culpa A culpa é sua por ter esse sorriso Não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira Chalalalalala É difícil de tudo sem você não dar Chalalalalala Você volta ou eu vou Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Vem gala e crôs ver Yeah E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.